E a gente começa aqui, ó, com 94. Ele não aparece na foto do título, não. Mas ele tava lá, dentucinho, ainda jovem, como conta pra gente o Cafu em depoimento e o próprio Ronaldo, numa entrevista que ele concedeu ao Paulo César Vasconcelos, nosso colega do Sport TV. Dá só uma olhada. E nós vimos o Ronaldo chegar com 17 anos, magrinho, né? Rápido já, mas quietinho, pros dentinho pra fora, quase não abria a boca, não falava nada, nada, nada. O professor Parreira pedia pra treinar e treinar, pedia pra ficar quieto, ele ficava. Era um cara muito obediente. Pô, servia cafezinho pro Romário, pegava a chuteira dele, Ricardo Rocha, os caras zoavam, o novato também, né? É, o Calouro. Era o Calouro. Mas eu fazia com o maior prazer, eu tava tendo uma aula, dos melhores professores do mundo. De 94 pra 98, e aí ele chega em 98, já como o grande jogador brasileiro do mundo. Só que aí tem esse negócio do Ronaldo, né? Até as derrotas são incríveis. 98, a Copa mais misteriosa da história. Dá só uma olhada. Foi tudo maravilhosamente bem até o jogo da final. Ronaldinho está fora! Parece que foi uma convulsão de 30, 40 segundos, mas nesse período eu acordei cheio de dor no corpo. Ronaldinho foi levado a esta clínica em Paris. Pô, eu fiz eletrocefalograma, eletrocardiograma, eu fiz tomografia, eu fiz ressonância, eu fiz... Eu fiz todos os exames que tinha naquela clínica. É como se não tivesse acontecido nada comigo naquele hotel. Os exames foram todos... perfeitos. É Brasil daqui a pouco em campo, jogando contra a França, valendo o pentacampeonato. Eu tinha anunciado o Edmundo. É, saiu a escalação inicial com o nome do Edmundo. E que eu estava fora. O que causou uma surpresa em todos, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com você. Já acabei de receber um papel aqui, que o frio na barriga aumentou. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora! E chegando no estádio, estamos saindo correndo já para falar com o Zagallo. Falei para o professor, eu não tenho nada, os exames estão aqui e eu quero jogar. Eu estou pronto para jogar. É você que decide. E o Zagallo, pelo que eu tinha feito na Copa, inclusive, estava artilheiro naquele momento. Provavelmente pela maneira como você falou também. E com a vontade que eu estava demonstrando, ele falou, então tu vai jogar. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, em tirá-lo, em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Mas a verdade é que, independente do que aconteceu comigo, a França jogou como nunca aquele jogo. Atropelou a gente em todos os sentidos e em todos os momentos do jogo. E do caminho de 98 até 2002, o Ronaldo sofreu a grande lesão. E naquele caminho, ele foi se consultar com um médico que chegou a desenganá-lo. Fala, Ronaldo, você não vai mais andar direito, sua perna não vai mais dobrar. imagina o sofrimento desse cara. Ele conseguiu dar a volta por cima para chegar até essa foto aqui, de campeão em 2002. Dá só uma olhada. Não, eu tinha operado a primeira vez, e depois de seis meses, a perna não dobrava. Não dobrava. Fui para os Estados Unidos, visitar um médico, ter uma nova opinião, e ele falou que aquilo era... que não tinha jeito, que tinha que operar de novo, e que, com sorte, eu ia caminhar bem, ou dar um trotezinho para o resto da minha vida. Mandei todo mundo para aquele lugar, mas eu vou embora para a França, voltei no médico que me operou, estamos com esse diagnóstico aqui, ver aí o que é isso aí. Cara, não, isso aqui, esse diagnóstico, esse cara está louco. Deu aquela... Aí eu já... Esse cara está louco, você vai para Biarritz, que é uma cidade na França, num centro de fisioterapia, vai ficar quatro meses lá, e você vai sair de lá, dobrando tua perna e teu pé encostando na bunda. O primeiro mês foi de doer. Eu entrava numa espécie de gaiola, que você botava uma tornozeleira com um cabo, e que eu tinha que puxar para ir conseguindo dobrar o meu joelho. Então, era eu puxando e eu sentindo dor. Eu me torturando. Você se torturando, é. E eu tinha que fazer aquilo. E puxava, e puxava, e chorando, e chorando, puxava e grau por grau saí de lá, realmente, como o médico falou. O Guerreiro deu a volta para cima e está aí, pentacampeão do mundo. Logicamente, agradecer o Filipão, porque ele confiou em mim, confiou no que eu podia oferecer naquele momento. Eu lembro que eu joguei poucas vezes, eu joguei dois meses antes da Copa. Eu joguei uns seis ou sete jogos. É, foi muito pouco mesmo. E ele me convocou. Você sabe que o cabelo me ajudou muito nessa final. É, conta. Uma estratégia de marketing. Não tem ver agora, não. Já usei até shampoo hoje. Eu estava cortando o cabelo, eu estava com uma dor grande e forte no adutor da coxa. Todo mundo só falava da contusão, que eu não ia jogar, virei dúvida naquele momento. Na véspera, no último treino, antes de ir para o treino, eu fiz o cabelo. Fiz uma coisa para, sei lá, desviar a atenção. O noticiário só falava do cabelo. E o cabelo vai continuar sem, não? Ainda bem que não. Eu até mandei uma mensagem para ele outro dia, na internet, falei, se você for o cara mesmo, você aparece hoje à noite, dia da despedida, com o cabelo do Cascão. Ele disse que não, mas ia ser legal. A gente chega em 2006, nossa última estação, última Copa do Ronaldo, que tinha Dida, Lúcio, Juan, Adriano, Emerson, Cafu, Ronaldo está ali, tinha Zé Roberto, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldinho, uma baita seleção. Uma seleção fortíssima, só que aí você vai ver as fotos, está todo mundo de azul, deixa para lá, vamos embora.